E vamos de mais um bobó de camarão Peixar o jambu E quando assunta aqui a pimenta, não tem erro não, viu velho Suco Heineken por 5 reais Caipirosca por 11 reais E viemos conhecer esse bairro charmoso De novo, outra pimenta deliciosa Deixa a comida mais gostosa ainda Começando mais um dia aqui em Salvador Estamos aqui na Barra, que é o bairro que a gente está ficando Bem pertinho aqui do farol da Barra E na verdade o dia já começou faz um tempo A gente já foi tomar café da manhã Almoçamos no tapioca Tomamos café da manhã numa tapiocaria por ali Tapioca com ovo, a melhor que tem E agora estamos aqui No Kitamba Aqui bem na beira Da rua, da praia Do mar, da beira da praia Praia do farol da Barra No último vídeo a gente mostrou as primeiras impressões Indo lá no Pelourinho Então quem não viu vai lá ver O que foi que a gente pediu Um bobó de camarão Farofinha Pirãozinho Olha que bonito esse arroz Pimentinho 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 Sempre ele varia Tô colocando doido Sempre ele varia Tô colocando doido Tô colocando doido Tá valendo Boa Tá descendo agora Vai descendo bem devagarzinho Até chegar na sua garganta Já tem que fazer um É e quando o assunto aqui é pimenta Não tem erro não Viu velho De novo Outra pimenta deliciosa Tá aqui Tá passeando aqui ó Todinha Mas não tá incomodando Saboroso o lábio também Tô sentindo normal Pimenta né Mas muito deliciosa Tudo deliciosa Que deixa a comida mais gostosa ainda Já tava gostosa A pimenta Meu amigo Só não comi essa Pra jantar A gente não gravou o acarajé A gente comeu um acarajé ali Um acarajé da Tânia Lá no Farol Tá bem ali Aqui E aí a gente parou aqui A gente achou que ia comer um acarajé e outras coisas Mas a gente tá com... Não tá com muita fome Mas o acarajé deu conta E aqui tem preços muito bons E aqui é a praia da... Do Farol da Bar Tem uma praia ali é verdade Caipirosca por 10 reais E duas por cinco E a cervejinha é só pra fechar a noite Olha E aqui achamos um suco de cacau Pois é Vamos ver o que é que dá né Eu nunca tomei suco de cacau Nem eu Eu gosto de... A cupuaçu Só que... Menos ácido E mais... É bom É... Se isso for cupuaçu pra mim também vão me enganar Eu não vou saber qual gosto Não sei qual gosto cacau Mas o cupuaçu é mais azedo É mesmo Mas dá pra sentir o gosto... Tipo amanteigado, sei lá É que é o... Seria o cacau É isso aí mesmo E na minha cabeça ia vir um suco marrom Ah... Eu sabia Eu sabia Que tua cara ia vir Como se fosse um chocolate Não Eu gostei Tá bom Aproveita Novo dia aqui E hoje bora mostrar o café da manhã Né Caipirosca Bora, bora Þ Coop Buscaka Como se fosse um chocolate click Você claro é que Bem, a gente está aqui no Largo de Santana, que é onde tem o flambozinho com a cara geradinha, só que está fechado. Está fechado, mas aqui é onde ficam os bares ao redor, rolando vários bares vizinhos para os ovos. Tem para lá também, mas aqui é onde se concentra a galera. Agora a gente vai dar uma sentada e tomar uma cerveja. Estou escondidinho de fume. Isso mesmo. Eu nem sabia o que era fumeiro. Mas aí quando a pessoa não sabe, faz o quê? Pede. Olha aqui, olha aqui. Muito bom. Ainda não sei o que é essa carne, mas ela é gostosa. É muito bom. Muito gostosa. O escondidinho no geral está muito gostoso também. E às vezes, aqui estava escondidinho no cardápio, mas em alguns casos eles chamam de pirão. Pirão de arrepim. Pirão de macaxeira. E com alguma carne. Pirão de macaxeira com carne de sol. Aí tem muito escondidinho. Finalizado. Só que tinha muita carne. Não era um escondidinho não. Era um escondidinho, como eles falam também aqui. Às vezes. Tinha muita, muita carne. E essa carne é uma carne gostosa. Só que tipo, é uma carne que você não consegue comer muito. Tipo, linguiça. Tipo, você não vai comer muita linguiça. Aí a gente não comeu a carne toda. Como tem um novo dia por aqui. E hoje a gente veio de Macapá num canto diferente. Cheirimbão. E tem várias opções legais. Tem muita coisa aí. Muita comida, muita coisa diferente. Sanduíche de uefo. Muita opção de café. Muita opção de verão. Temos muito acabamento entre esfora no arriscamente selvagem e f Anda em casa. Mas, Harry它的 ausöver o vídeo. Vem na frente aqui. Cheirinho. Esse é o Ice Capuccino. Esse é o Ice Capuccino tradicional. E esse é o Ice Capuccino. Gordi de doce de leite. Esse é o Light, que faz sentido não ter o doce de leite. Mas ele é perguntor. Ele é perguntor. Ei, olha, olha. Hummm. E esses são os waffles com laça de pão de queijo. Sandwich de waffle. E esse finalizado com queijo massacrado. Muito bom, o cheirinho é bom. Sim, no total deu 80 reais. E a gente foi meio que induzido a pedir algumas coisas. Mas que deu certo. Pois é. Mas assim, já estava esperando. Obviamente. Deu diretamente o dobro do que a gente tomou café nos outros dias. Nos outros dias dava 40 reais. Mas era o quê? Dois tapiocas, ovo queijo. Dois cafés coados. A gente sabia que ia ser mais caro. E foi bem mais assim. Mas valeu a pena experimentar. A gente nem tanto. Porque a gente ia pedir outras coisas. Mas aí ele deu a sugestão dele. E a gente foi na sugestão dele. E o pé que eu já estava olhando aquele Sandwich de waffle. Que eu não ia pedir um... Caramba, eu tenho que tomar café. Dá para o fome. E o Sandwich de waffle, velho, é muito bom. É uma massa de pão de queijo. Bem recheado. Então, valeu para a pessoa experimentar. Inclusive, já quero voltar lá. Porque tem outras coisas que vai experimentar. A gente está aqui no Boteco do Caramiejo. É bem pertinho de onde a gente estava. Só mudou de rua. E aí começa da outra rua. E atravessa para essa rua daqui. Que é aqui na frente onde fica a praia. Parece ser um bar que a galera vê. E na verdade esse nome ficou na minha cabeça. Porque eu me lembro que quando a gente pegou táxi. Vindo para cá. Eu vi um outdoor. Lá no caminho do aeroporto. Falando. Deu a louca no Boteco. Com promoções. Aqui. E realmente eu vou ver já já. Se está aí nessa promoção. Que é. Chuco. Heineken. Por 5 reais. Não é isso possível. Aí a pessoa na terça-feira não quer beber. Mas toma cervejinha desse jeito. A pessoa toma né. Para jantar né. É. E. Caipirosca por 11 reais. Pois é. E o tamanho é muito bom cara. Então vamos aproveitar. E a gente pediu abará. Porção de abará. E. Foi uma batata gourmet. Com bacalhau. Com bacalhau e. E a gente vai mostrar como é. Porque a gente não sabe como é não. E o abará é a versão mais light do acarajé. Porque é cozido. Chegou a batata. Com bacalhau. Um apontado. Um apontado. Com bacalhau. Obrigado. Valeu. O cara tava falando ó. Chegou. 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 Obrigado. A pimenta não sei a hora que tá vindo a pimenta, ela vem depois. Ela vem de leve depois. Muito alívio. E chegou o abará. O abará. Que a gente vai ter que provar depois na versão sem ser porção, na versão da baiana. Mas, é isso aí. Vamos comer aqui. Ficou comida, viu? Vamos comer a batata, depois a gente chega lá. Vamos ver aqui, tá parecendo uma pamunha. Mas acho que separaram assim mesmo, os pedaços. É, como vem a massa, o coisinha, o batapá, né? É. Camarão e o coisinha. E o outro coisinha, a pimenta. Separadinho. E aí a pessoa vai e mistura na boca. Vou pegar aqui. A cara já tem uma cara. Um já? Basicamente. É. E aí, então. Vou até pedir mais chupa aqui, ok? Bom? A gente vai comer tudo, meu. E se não tiver conseguindo comer, você vai pedir mais pimenta, que a pessoa consegue. Sim. Essa pimenta. A gente já tem que pedir mais, porque a gente comeu todinha as outras. Ela é feita para não sobrar comida, nem sobrar pimenta. E vamos de mais um pedaço de rabalá. Com um batapázinho. Camarão. E pimenta. E pimenta. E pimenta. Essa carpeiraça também dá muito boa. E outra conta aqui saiu relativamente barato, na verdade. Relativamente barato. A gente pediu a barata. 6 unidades e vinha muito. Foi uma quantidade muito boa. Pediu a batata. E só a batata já era suficiente. Mas com pimenta não é suficiente, porque aí você quer comer mais. Foi uma cerveja 600, mais dois chopps, mais dois caipiroscas e os 130 reais. Isso aí é muito bom, velho. Eu acho muito bom para quem está saindo. Até porque muito ultimamente, em vários casos que a gente foi, tirando a Argentina, qualquer conta dá 130 por pessoa, quase, basicamente. Ou 100 por pessoa. E a gente aqui comeu bem, muito bem. E aí, está valendo. Boteco do Caruguês. E viemos conhecer esse bairro charmoso. Que disseram que a gente tinha que vir aqui, que é o Santo Antônio Além do Carmo. Estes, pois é, coincidentemente, eu não sei porquê. Mas eu termino que o Uber deixou a gente em outro canto, um pouco antes. A gente tem que andar, mas foi até bom. Porque só assim a gente obrigatoriamente deu essa andada aqui. E a gente já viu o canto que a gente quer ir depois, que é o Café Lier, que é ali atrás. Pois é, a gente parou lá, na verdade, a gente parou lá, não sei porquê. Aí, pronto. E eu tinha visto no mapa que era depois do Pelourinho, só que eu não sabia que era tão colado com o Pelourinho. A rua do Pelourinho ia descendo ali. E é isso. E aqui é engraçado que pra algum lado tem vista pro mar. Só que as entradas dos cantos são assim, então só se você já tiver visto o canto antes, você sabe como é a vista do local. Pois é, do nada, pessoal, olha, tem um canto aberto assim, dá pra ver quando veio que tá o mar. É. Tchau. 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 E vamos mais um bobô de camarão. Vamos fechar o jambu. Vamos fechar o jambu. Vamos fechar o jambu. Com essa. A gente trocou aqui no final. E tá muito bom o bobô. Só que eu particularmente gosto mais dos que são com camarão menorzinho, esse grande eu não gosto muito. Gosto do jeito. Eu também, só que eu prefiro o pequeno. Eu na verdade gosto mais de coisas fritas. Por isso que eu pedi o peixe. Era um peixe frito. Primeiro que eu fiz comida mais seca. Então, esse peixe, inclusive, é uma quantidade muito boa. Ao ponto é que o arroz tava muito gostoso. Eu não sei se eu já falei por aqui, eu não sou muito do arroz. Mas eu como. Principalmente tá dependendo do acompanhamento com o peixe, principalmente. Sempre dá certo. E do jeito que tava feito o arroz, tava muito gostoso. E junto com esse peixe, que veio uma quantidade muito boa do peixe, eu acabei o arroz. Mas, basicamente, ficou um pouquinho de arroz com um grande pedaço ainda de peixe. Muito gostoso. A conta deu 141. Pois é. É esperado pra, já parecia ser um restaurante que teria pratos com esse preço. Mas os pratos 60, 58 e 59 da prato. Cerveja de 600. Só tinha a Colorado Lager ou tinha a Patagônia. Aí era tudo 25, 35 a Patagônia. Pra uma pessoa que faz pouco tempo que tava lá. Eu, dá uma dor no coração. Não consigo pagar 35 quando tava pagando 12. É. E agora, vamos pro café ali. Ver se dá pra trabalhar de lá. A gente veio pra ver. Café pra ver. E pra finalizar esse vídeo de restaurantes e bares em Salvador, que acabou sendo esse o tema do vídeo. A gente não sabia que esse ia ser o tema, mas foi esse o tema do vídeo. A gente voltou aqui no Boteco do Caranguejo. Boteco do Caranguejo. Boteco do Caranguejo. Além de ser perto de onde a gente tá, tem muita promoção aqui. Tinha visto no Instagram. Então, agora mesmo. Ele tá, acho que até às três da tarde. Eu não sei se é de um às três. Pratos executivos. Então, fica em conta. Aqui, a cerveja tem promoção também. Cervejinha só pra almoço, né? É vale. E é muito bom. Tudo bem servido, gostoso. Que a gente já comeu aqui, né? Vocês já viram a noite. Faca da Batata Gourmet. E voltamos aqui. Porque o preço é bom. Aqui na Barra, eu achei um dos melhores preços pra um restaurante que serve bem as coisas. Então, bem bacana aqui. Boteco do Caranguejo é uma pedida muito boa. Mas aí, tá bom da gente ir em restaurante. É. Agora, a comida de rua que a gente precisa é economizar dinheiro. Porque a gente vai ter o quê? É... Vai dizer uma... Os dias desses, vai estar vendo. Vídeozinho da Kombi Home por aí. É... Então, hoje a gente pediu o quê? Pediu uma moqueca de peixe e um salmão grelhado. Porque não tem jeito. A pessoa tá em litoral, tem que pedir coisa do mar. Sim. No caso, o executivo da moqueca de peixe é o salmão grelhado. Aqui tá o salmão 27 e a moqueca 25. Exatamente. Ou seja, é bom demais. E chegaram aqui para executivos. Que bonitinho isso. Daqui a pouco vai estar tudo misturado. Pois é. Vai dar. Eu vou começar pelo salmão e depois a gente ir. E viva. deu a conta 100 e 101 pois é porque é a cerveja que é 20 alguma coisa então como a gente pediu 2 já deu 40 mas os pratos foi isso é um 27 e outro 25 inclusive é a gente não quando o prato chegou que está naquele bolinho a gente não achava que ia dar conta que encher toda vez eu me engano toda vez mas encheu muito e é isso boteca do caranguejo aprovado e esse vídeo vai ficando por aqui valeu e se você gosta de conteúdos e viagens pelo brasil pelo mundo se inscreve no canal e não perde de muitas coisas que estão por vir tchau e aí e aí